Meditação do Albatroz Visualize-se em frente à praia. Está um lindo dia e você começa a andar pela areia e a sentir toda a energia desse lugar. Encontre um local onde você pode agora fazer uma respiração. Você vai inspirar e soltar o ar vigorosamente. Vamos fazer uma contagem agora para a sua inspiração. Você vai inspirar em três segundos, um, dois, três e solte o ar vigorosamente. Enquanto você respira assim, você vai imaginar que está soltando o ar pela planta dos pés. Inspire em um, dois, três e solte o ar vigorosamente através da planta dos pés. Continue respirando dessa forma. E ao expirar, pense que você está retirando do seu corpo, do seu sistema, todas as tensões. Você está se purificando nesta paisagem, se limpando através da sua respiração. Vá descarregando através das plantas dos pés. Tensões, tensões, desequilíbrios, dores físicas, emocionais, preocupações. Vá soltando. Liberando tudo na areia da praia. Tensões, 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 tens Agora, você vai colocar a mão no seu coração e vai dizer Eu evoco o espírito animal do albatroz Eu evoco o espírito animal do albatroz Eu evoco o espírito animal do albatroz Rapidamente, lá no céu, você consegue ver o albatroz Ele está deslizando no ar Com toda a velocidade e facilidade E respondendo ao seu chamado Ele começa a se direcionar para você O albatroz agora está sobrevoando a sua cabeça De fato, esse animal de poder não costuma vir ao chão Apenas em raras ocasiões Olhe para cima Esse é o mais próximo que ele chegará do chão Quando você faz isso, você percebe que ele está sobrevoando a sua cabeça E realizando o movimento do infinito, do oito, acima de você Essa energia que ele está movimentando Começa a criar uma força diferente Uma abertura entre você e ele Então, você começa a sentir que você está subindo Você está subindo de encontro a ele Flutuando Então, você agora está de frente para ele Olhando nos olhos, diretamente do albatroz Num encontro mágico e muito profundo E imediatamente você começa a se sentir atraído Para dentro do albatroz E em um instante Você é o albatroz Estenda as suas imensas asas E voe Corte o vento Ou deslize Nas correntes do vento Nas correntes favoráveis Brinque um pouco Sobrevoando a praia E olhando as pessoas Que agora estão lá embaixo Aonde você também estava Divirta-se Com a sua nova habilidade de estar acima E ver tudo de uma forma muito ampla O que mais você pode ver? Que se você estivesse no chão Você não conseguiria Explore essa paisagem Olhe atrás da praia Lugares escondidos Que só um pássaro poderia saber A cada segundo que você passa dentro do albatroz Você vai incorporando as características dele Você vai trazendo para você Mais foco Inteligência emocional Estratégia Senso de direção Tudo isso se somará à sua energia E você poderá também se direcionar Vá se beneficiando Se recarregando Esse animal de poder Também traz muita inspiração Elevação Resiliência E um certo espírito E um certo espírito de aventura Ele está sempre em viagem E costuma encontrar Parceiros que estarão com ele A vida inteira Agora voe mais alto Deixe Que a coragem Do albatroz Leve você além do imaginado E indo ainda Nessa oitava Acima Você enxerga Minusculamente As pessoas lá embaixo A sua visão Não está tão favorecida Mas os seus sentidos Se abrem profundamente Os sentidos Do olfato E também De intuição O seu olfato Pode trazer Pode trazer as informações Lá de baixo Para você Agora se afaste Da costa E vá sobrevoando O mar Até que você não consiga mais Ver o continente Apenas o azul Apenas o azul do mar Lá embaixo E se permita guiar Por um delicioso Cheiro de Cardumes O albatroz O albatroz Está realmente Muito animado Com a possibilidade De encontrar Esse cardume Então Aproveite a corrente De vento Trazendo A localização Exata Desse cardume Em alto mar Motivado Motivado Por essa descoberta Voe o mais rápido Que você puder E vá incorporando A energia Do foco Das metas Da força De vontade Navegando O céu Enfim Ele encontra O ponto Exato De onde O sinal Olfativo Está Vindo Pare por aí Comece a circular Desça um pouco Até que você Consiga localizar Dentro da água O cardume Muito bem Ali está Você sabe Agora Você vai precisar Ser muito rápido Pois Mergulhar Para um pássaro Não é uma coisa Muito fácil Tudo bem O albatroz É um pássaro Que está Preparado Para mergulhos Mais Mas ainda O mar O mar Traz Surpresas Travessas Então Não é muito Adequado Passar Muito tempo Dentro da água Principal Principalmente Se você For Um pássaro A meta Agora É localizar Um ponto Estratégico Furar o cardume E trazer A maior Quantidade De peixes Possível Para que você Possa se nutrir E se alimentar Tendo sucesso Total Nessa caçada Para isso Você vai espremer As suas asas Como uma agulha E mergulhar O mais profundo Que você puder Para cumprir Essa tarefa Bem no meio Do cardume Para que não haja Erros Então Respire De fundo Prepare-se Para um ataque Surpresa Com toda Sua força E poder Agora Assim que você Pegar A sua caça Volte-se Para cima Não perca A direção E saia Tão rápido Quanto você Entrou E lá No alto Você pode Se alimentar Curtir O sucesso Da sua estratégia Se revigorar Com o seu senso De rapidez De foco De cumprir As metas A que se propõe Você pode Se vangloriar Agora Com várias Acrobacias Aéreas Porque para você Porque para você Junto com o espírito Do albatroz Nada É impossível Deixe agora O espírito animal Do albatroz Falar dentro Da sua consciência Coisas importantes Sobre as suas metas Sobre os seus objetivos De vida De como ter estratégias Para conseguir Manifestar Tudo o que você precisa Nada é impossível Para o espírito animal Do albatroz Ele tem a coragem E a resiliência Necessárias Para enfrentar Todas as adversidades Então ouça Esses conselhos Serão de grande Ajuda na sua vida Agora Agora venha retornando Em direção Ao continente Ajuda na sua vida Sobrevoando a praia Lá do alto Venha se aproximando Em uma altura Considerável Agora Você sabe Que está na hora De regressar Então Se você faz parte Do totem Do albatroz Se você tem Esse espírito animal Com você Você vai continuar Conectado a ele Mesmo quando Essa meditação Acabar Mas se você está Mas se você está Apenas Usufruindo Dos benefícios Desse animal De poder E desse arquétipo Você vai se desconectar De olhar E voltar a se desligar E voltar a flutuar Olho no olho Com ele Com ele Agradeça ao espírito Do albatroz Por ele ter sustentado Com você Essa experiência Delicadamente Ele começa a Realizar o número Oito Novamente Que vai jogando Você Para baixo Até que você Sinta que os seus pés Tocaram O chão Olhe mais uma vez Para o albatroz Porque agora Ele vai continuar A navegação Dos céus Talvez Atravessar Todo o oceano Para viagens E jornadas Cada vez Maiores E você Vai começar A respirar Como no início Inspire Em três segundos E solte O ar Vigorosamente Aterrando Essa experiência Agora Inspire Um Dois Três Solte O ar E aterre Mais uma vez Solte O ar E aterre Continue Continue respirando Assim Mais algumas Vezes E agora Venha retornando Para a sua consciência Normal Venha voltando 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 Completamente renovado Dessa experiência Muita paz Se você deseja Uma experiência Ainda mais profunda Com o Albatross Você pode vir Para a nossa Área de membros Clube dos Segredos O link Está na descrição Desse vídeo Dessa vez Nessa iniciação O espírito Animal O espírito animal Do Albatross Irá te iniciar De uma forma Muito especial Não com o elemental Do ar Mas com o deva Do ar Não com o elemental Da água Mas com o deva Da água E você Vai ter uma experiência Muito especial E mágica Vejo você lá Gostou da meditação Do Albatross Então comenta aqui embaixo Como é que foi a sua experiência Deixa o seu like Compartilhe esse vídeo E a gente se vê Até a próxima